O Marista se destaca na paisagem de Goiânia e não para de evoluir, de se reinventar, de criar e recriar espaços urbanos em função de seus moradores. Em parte, isso explica por que o Marista é a localização mais desejada da cidade. Hoje, ele se reinventa mais uma vez e volta às origens para se reafirmar como um setor residencial de alto padrão. E falar de setor Marista é falar de encantos e comodidades que se espalham por toda parte. Tem o Parque Areião. A Ricardo Paranhos passa pela pujante Avenida 136 até chegar a 146, a rua Tendência, no melhor do Marista. Uma das ruas mais cobiçadas da cidade, com uma completa estrutura de serviços e conveniências, que se tornará uma lameda boulevard de grandes edifícios residenciais de alto padrão. Contudo, há poucos metros, shoppings, restaurantes, lojas, clínicas, esportes, educação, opções de lazer e entretenimento. Agora, essa rua privilegiada será palco do próximo lançamento da Elmo. Design Home Marista. O primeiro quatro suítes boutique da cidade, que trará para a 146 o melhor do alto padrão, com estilo, modernidade e inovação. Um empreendimento concebido nos detalhes, que reúne exclusividade, design e sensações que vão surpreender você.